Bem-vindos ao Dameb Omni Residência, um empreendimento sofisticado, exclusivo para você e sua família. Aqui os espaços foram projetados para o seu total conforto, ambientes amplos que valorizam a comodidade e os momentos especiais ao lado de quem você ama. Viva no bairro mais nobre de Mogi, perto de tudo o que você precisa. Dameb Omni Residência, exclusivo em todos os sentidos. Inovação, elegância e beleza são itens fundamentais para quem gosta de moda e belos acessórios. Peças sofisticadas. Conheça também a linha masculina e infantil Karen Camargo, no Boulevard Alabasse. Sempre me identifiquei com ciências biológicas e por isso escolhi o curso de meio ambiente na ETM. O dia a dia nos laboratórios é o máximo. Sei que vou levar muito conhecimento, além de amigos, para a vida toda. Todo mundo tem um sonho e eu estou correndo atrás do meu. Ah, mulheres e sua mania de se culpar quando a lingerie não cai bem. Relaxa, cada uma tem um corpo diferente e é justamente essa diferença que te faz linda. Se uma peça não ficou boa, só quer dizer que você ainda não achou a peça ideal para você. Na Cevile temos milhares de opções para realçar a beleza que existe em cada mulher. Porque na Cevile acreditamos que a beleza começa em você. A Cevile Mais Uma Olá, eu sou Viviane Pereira Eu sou gerente aqui da Água Viva Piscinas E eu vou falar um pouquinho pra vocês da empresa Nós somos uma empresa que atuamos no ramo de lazer e bem-estar dos clientes Nós trabalhamos com piscinas, pedras naturais, mármores, granitos, churrasqueiras, banheiras, quiosses Tudo que o cliente precisar pra área de lazer nós temos Atualmente nós estamos com duas lojas, que é aqui na Ponte Grande, que vocês vão conhecer E estamos próximos de inaugurar uma também na rodovia Mogibertioga Nós atuamos no mercado já há mais de 23 anos E hoje trabalhamos com diversas marcas, as melhores do mercado também Nós trabalhamos com diversos produtos, diversas marcas Eu vou falar um pouquinho aqui dos revestimentos que nós temos pra piscina Aqui são as pastilhas de vidro, pastilhas de porcelana E não serve somente pra piscina, serve também pra cliente colocar numa área de lazer, no banheiro, numa área gourmet Na cozinha, onde ele desejar colocar Nós trabalhamos com piscinas de fibra, vinil e alvenaria A fibra já tem os modelos próprios, que já vem próprios de fábrica O vinil e alvenaria a gente consegue fazer da melhor forma, do jeito que o cliente quiser A gente se adequa ao projeto Hoje no vinil existe uma tecnologia Que o cliente pode estampar ali Ele quer uma foto, quer um desenho diferenciado E a gente consegue proporcionar isso pra ele, estampar aquilo no vinil dele Pra ele ficar ali com a piscina do jeito que ele deseja Nós também trabalhamos com churrasqueiras Tanto de tijolinho, quanto pré-moldadas E esse é um diferencial da Água Viva Porque quando o cliente traz o projeto aqui A gente não tem aquele padrão A gente se adequa ao projeto do cliente A gente molda da melhor forma Tanto que hoje a gente fornece pra vários empreendimentos aqui na região Por conta desse diferencial de se adequar ao projeto do cliente Não oferecer o padrão A gente foge do padrão, na verdade O cliente que vem conhecer a nossa empresa aqui, a Água Viva Piscinas Ele recebe um atendimento totalmente personalizado Nossos atendentes, também os nossos técnicos Eles são totalmente qualificados e certificados pelos nossos fornecedores Todos eles passam por um processo de curso, de adaptação Conhecem o produto pra poder sanar todas as dúvidas que o cliente venha a ter E se de repente existe alguma dúvida que a gente não consegue sanar A gente procura também informações pra poder atender o cliente nessa área E ele se sentir seguro Quando o cliente faz a compra Nós temos uma mercadoria pronta entrega Que ele pode estar levando E também quando é pra entregar Nós já agendamos a entrega com o cliente Pra ele não ficar esperando E já ter ali o prazo certo de receber a sua mercadoria Na parte técnica Nós agendamos com o cliente também O serviço A execução técnica, também pra que ele fique no local E acompanhe todo o serviço Dos técnicos E também receba as orientações e as informações necessárias De acordo com o produto ali que ele está adquirindo Pra nós da Água Viva Piscinas É uma satisfação fazer parte do grupo Obra Prima Porque isso é reconhecimento É fruto de um trabalho que a gente tem feito ao longo dos anos Isso tem nos beneficiado muito Porque através do grupo Obra Prima Nós recebemos indicações de vários clientes E formamos também novas parcerias com os arquitetos Que tem a confiança de vir até a nossa empresa E estar trazendo os projetos e os clientes deles E não somente isso Nós também indicamos os nossos clientes Para os nossos parceiros do grupo Porque fazendo isso nós temos a certeza De que eles vão estar recebendo Ali o melhor atendimento O melhor produto E vão estar realmente fazendo um ótimo negócio Obrigado! Ar! E aí Ama O psy Boa